Música 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 Versus Bora Música 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 Eita moleque Que bagunça da hora Música E aí? Boa noite, Matarada Aleste! Boa noite! A velhinha Tá na casa, daquele jeito, vai Corinthians Música 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 Pra todas as minas, firmeza e pra todos, cabra da peste, grita o Zona Zona, pra todas as minas, firmeza e pra todos, cabra da peste, grita o Zona Zona, e ter um, 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 um Aê, que rua, eu sou da rua, bem-vindo à trincheira Você não entende, nasci de uma guerreira Por isso que minha rima é uma desbrava E uma trincheira é sem arma, meu armamento é palavra Entende? Por isso que você é um otário Eu tenho vocabulário, pra mim você é otário Eu te bato, porque pra mim você é bato Vim de taco com a cacá de palavras, é um dicionário Esse cara manjada levada Consegue vir na batalha e mandar sobre a sua quebrada É, o que cê fez é papagaiada Tudo que cê faz é com a fita de patada Mas que se foda meu mano, falou que vem da trincheira Eu provo que eu também sou filho de uma guerreira Nós veio da trincheira, cê sabe, nós não tem drama Nós conhece essas ruas, igual conheceu a lama Cê fala de patada, por isso que cê é pivete Eu sou da rua, cê é emice de internet Cê não entende, hoje chove canivete Pelo visto que lua parou em 2017 2017 eu tava rimando pra caralho Enquanto isso você tava assistindo o meu trabalho Emice de internet, é o papo camarada Porque nós faz rima desde a internet de escada É diferente, por isso que cê é cuzão Cê não entende, eu faço improvisação 2017 você rimava vacilão Eu tava me preparando pra dominar a geração É, demorou então eu vou no frio Já que você me aplaudiu, eu vou aprender a te aplaudir Entendeu? Cê não entendeu, não é papo de louco A gente só vai brilhar quando enxergar o brilho do outro Realmente, quando enxergar o brilho do outro Eu aprendi desde pequeno, eu aprendi desde garoto Você tá aqui também pra me aplaudir Só que hoje você perde, você sai pra me assistir Pra te assistir, é papo garoto Calma, 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 calma Que isso não é papo de louco Eu tava na batalha, você que é um escroto Nessa em 2017 eu tava ela na três coco Só curtindo o baile reggae na quebrada Curtindo logo o hand, enquanto os camarada Tava tomando whisky ou até corote puro Só pra mostrar meu maro, mas é diamante puro Não veio lá da lama, direto é lapidado Com esse mic aqui, nunca serei assassinado Serei um assassino pronto pra te devolar Se você não tem disposição, nunca tente me peitar Mas como que não vou te peitar, é batalha Nasci como barbeiro, tipo a sua navalha Você não entende, é tipo uma plataforma Se o assunto é diamante, eu rimo e nós contorna Pode ser diamante negro, ser um bosta Eu não sou chocolate, eu saí dessas formas Nós contorna, ô seu infeliz Eu vou contornar aí o seu corpo quando ele tiver com giz Aqui nesse chão, demorou, não se oprime Aí vocês vão ter a prova, foi um cenário de crime Foi um cenário de crime Mas não entende que meu verso é sublime Cê não entende, você vai perder pro karma Meu corpo tá com giz, te volto no modo fantasma Módulo fantasma, demorou, meu parceiro Só se vim trazendo iFood, fantasma é só os motoqueiros Quem deu? Aí eu, meu mano, a rima é de graça Ou seja, os motoqueiros viram fantasma por taxa Viram fantasma por taxa Por isso cê não entende, agora vai tomar taca Vamos no motoqueiro, moleque brasileiro Eu passo meio que eu dou o grau e raspo a placa Ele raspa a placa, é o camaradinha Mas cai numa lombada, assim ele é o mochilinha, né não? Por isso mesmo que é um vacilão Eu não tive a mochilinha, no Brasil eu fiz mochilão Você fez um mochilão Por isso que eu te bato Pra mim você é cuzão Não representa a net, representou a rua Mochila de motoboy, só a cabeça do que lua Fechou! Fechou, fechou Mas aí família, tem muita gente Vamos fazer barulho pra essa batalha! É desse jeito, daquele jeito Ai fica legal E vamos na votação, né não? Bora lá Conjurados em 3, 2, 1 Que lua! Pra próxima fase é isso mesmo? É isso mesmo E faz muito barulho para o Naraí família Queimou demais!